o pessoal bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal eu sou dorton tutoriais e neste vídeo acabou de chegar mais um pacote especial não tem seu cadastro feito aí para você começar a comprar muito barato tá aqui o link para você cadastrar e começar a comprar seja no cartão de crédito boleto ou até mesmo agora liberado no pix com encomendas chegando bem rápido você pode fazer seu cadastro aí também está logando pelo facebook gmail e muito mais confira aí nesse vídeo que eu vou deixar no link aí na descrição e no card agora está aqui o pacote galera vou abrir ele para vocês e tenho certeza que a garotada e o pessoal adulto também vai gostar desse tipo de pacote vou mostrar para vocês na íntegra acompanhe e não esquece deixa o like para fortalecer e se você quer continuar recebendo nossos vídeos compartilhe esse vídeo com seus amigos e comentário bacana do que você achou a gente está trazendo mais conteúdo desses para vocês de inbox aqui no canal nosso canal na página principal temos uma playlist completa que pode estar ajudando no futuro ou a partir de agora por isso que é importante você se inscrever você que não é inscrito e comentar e deixar o like para continuar trazendo muito mais conteúdo para você uma abertura desse pacote aqui bora lá vou abrir com vocês vou te mostrar também chegou em 15 dias pacote da shopee já tem já um vídeo nosso aqui no canal para você começar a comprar e cadastrar tá aqui no card aqui em cima também tem na nossa playlist aí ferramenta tesoura já tá aqui e vamos fazer a abertura do nosso pacote vai ser por aqui pronto feito abertura do pacote vamos acessar aqui o produto que pelo que eu tô vendo já dá para perceber na galera muitos que jogam jogos aí ó é um game retrô é um clássico game retrô tá pessoal com dois countries e em brincos com o meu Vamos ver se realmente veio esses produtos Ele está aqui E ele é conectado Olha só Com essa entrada USB É um game stick que vem na sua TV Na entrada HDMI E ele vai se tornar um videogame Com muitos jogos A abertura é feita por aqui Aqui a gente já tem de imediato acesso ao produto É esse aqui E ele é compatível com a sua televisão de LED Tem que ter a entrada HDMI Está vendo? Por isso que você precisa da entrada HDMI Que você vai conectar esse produto aqui Não está desfocando devido a câmera Mas vai focar já já Olha aí Entrada HDMI aqui Ô câmera boa né pessoal Só para você ver Vem aqui o adaptador De encaixe Para cá Aqui a gente já tem também acesso A dois joystick Deve ser a pilha tá pessoal? Muito bem embalado Abre por aqui Parece até um controle de PS2 aí Quem já teve Ou PS3 Número 1 Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Aqui tem o LED de carregamento E aqui pode ser controlado por aqui Nesse manche Ou aqui pelo próprio controle Tem aqui o botão de liga e desliga Com certeza Deixa eu ver Não vai ligar Porque deve estar sem pilha E aqui a gente pode acessar Tá? Essa abertura aqui Tem um botão aqui Vocês vão acessar E aqui leva duas pilha Palito Tá pessoal? Eu não sei se eu tenho pilha aqui Mas se eu tiver Eu vou colocar eles para funcionar E posso estar testando com você E aqui também vem um cabo Que você vai ligar HDMI No seu game stick Você vai ligar ele aqui E vai conectar Essa entrada Na sua TV HDMI Na entrada HDMI Você conecta aqui na TV E essa outra entrada Com certeza no game stick Ele vai ficar assim Conectou E aí vai ficar assim E essa entrada Que vem com uma proteção aqui No cabo HDMI Você vai conectar na sua TV Mas o que vocês querem ver Na verdade Saber se vai funcionar Também tem aqui outro cabo Não sei se dá para focar aí E essa entrada aqui Também vai na sua porta USB Da sua TV Tem que ter uma entrada USB E uma entrada HDMI Para você começar a jogar E também tem um segundo joystick Que veio Para você estar jogando Com o seu colega Com o seu namorado Com o seu namorado A diversão está garantida Uma pilha também Aliás duas pilhas palito Que leva aqui no compartimento Para você estar ligando O seu joystick Legal? É verdade Consegui duas pilhas aqui Panasonic Palito Tá? Conectei aqui Ao ligar aqui no botão ON Ele já ligou aqui o LED Não sei se dá para vocês verem aqui Dá para focar aí Mas está bem fraquinho aqui O LED aceso Como vocês podem ver Power Agora vamos testar Será que vai funcionar na TV? Acompanhe aí Pessoal Já conectei Os cabos Conectado aqui O cabo HDMI No stick E a outra entrada USB Do lado esquerdo aqui Da outra entrada USB Da minha TV E vamos testar Vou tentar aumentar aqui A princípio já está funcionando ali na tela Aumentar aqui o volume Bom, coloquei no 30 Pessoal Como vocês podem ver Controle aqui em mãos Olha lá Está funcionando direitinho Vou testar esse jogo aqui Está fazendo a leitura Acho que vai funcionar mesmo Street Fight número 2 Que a gente vai estar jogando Para mostrar para vocês aí Na íntegra Apertendo X aqui Para adiantar o processo E a princípio Está funcionando É verdade Vamos com tudo Start Pronto Vamos apertando aqui Para a gente ver Se consegue acessar Aqui volta Tá pessoal No mode Vamos lá Vamos voltar de novo Para tentar jogar Novamente Tá pessoal Olha aqui Acho que é no B Que a gente consegue jogar Está indo bem rápido no B Start Vamos ver se a gente consegue acessar Street Fight 2 Para vocês aí Para vocês aí Na íntegra No canal Aqui Você escolhe E é um só Então vambora Start Vamos escolher aqui Quem é em Rio Vamos lá Bem top Para quem é fã E gosta Funcionando de boa Ó Botão de chute Pernada Soco Funcionando normalmente Outro também Botão de soco Vamos partir Para o combate Ó A gente vai perder Com certeza Mas está funcionando Normalmente aí E você pode estar testando Também Na sua TV Ó Vamos tentar ganhar Essa partida aqui Será que a gente ganha? Pula também Bem difícil hein galera Vamos tentar aqui Aplicar uns golpes especiais Se tiver E essa aí A gente perdeu galera Infelizmente Não foi dessa vez Ó Dalsim ganhou Mas a gente vai estar jogando E tentando melhorar Ó No segundo round Ó Agarrei ele Ó Agora ele vai se ferrar comigo Essa aqui Empatamos pessoal Um a um Vamos para o terceiro round Galera Topelão ele hein Ainda ganhamos galera Virando aqui Virada Dois a um Por Rio Viramos ainda Jogando No game retro Ó E aí tá a dica O link vai estar aqui Para você comprar Na descrição Desse vídeo Game retro 10 mil jogos Aí para vocês Que demais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma